E aí pessoal, muita gente vem me perguntando como fazer os sinais de repetição No final ele requer alguns procedimentos específicos e eu vou tentar passar esses procedimentos nesse vídeo O mais importante a gente tem em mente que a gente vai usar essa ferramenta aqui, que é a ferramenta de repetição Que o símbolo dele é um retornelo, você clica nela, se você quiser colocar um retornelo simples, você vai colocar onde ele quer, onde começa Então você coloca o primeiro retornelo, você clica duas vezes, abre essa janelinha e você seleciona O retornelo de volta, você clica onde vai ser Então vamos supor que o meu retornelo de volta é no compasso 8, então bota aqui Isso é um retornelo simples Se a gente vai colocar por exemplo um retornelo com casa, casa de primeira e segunda vez É importante a gente selecionar, antes de colocar o retornelo a gente seleciona A gente clica no primeiro compasso que começa a casa de primeira vez Seleciona, segura a tecla shift E vai selecionando até o último compasso da casa de primeira vez E clica com o direito aqui Aí a gente vai colocar nessa segunda opção aqui Que a gente vai criar uma casa de primeira e segunda vez Tá aqui, tá criado O procedimento talvez mais trabalhoso Quando a gente tá trabalhando com repetição É a volta do S e do O Pulo de corda e etc Pra gente fazer isso Eu vou apagar aqui esses que eu já fiz E é muito importante a gente ter em mente A gente saber exatamente em que compasso tá O compasso tá Pra que compasso vai Pra que compasso vai ser o pulo Então vamos supor aqui Eu tenho minha música aqui que tá tudo em branco Então vamos supor que o S O primeiro S Que é a indicação de onde deve voltar É no compasso 5 Ou seja, aqui Nesse compasso aqui É o compasso 4 A gente tem 1, 2, 3, 4 E aqui o compasso 5 Eu vou clicar aqui nessa ferramenta aqui Vou clicar duas vezes no compasso 5 Vai aparecer aqui o S E eu vou selecionar Nessa janela que aparece aqui Eu não aperto nada Não faço nada Não altero nada Só aperto ok e pronto Ele criou aqui o meu S E meu S ele tá atrelado ao compasso 5 Eu vou só posicionar onde eu quero Eu quero que quando o músico vier tocando Ele chegue em determinado ponto e volte pra cá O compasso 5 Agora a gente vai criar a volta para o S A gente sabe que o compasso onde tem o S É o compasso 5 E vamos supor que a minha volta aqui Seja no compasso 16 Eu vou criar uma indicação Ele vai tocar o compasso 16 Depois de tocar o compasso 16 Ele volta pro compasso 5 Então eu vou clicar no compasso 16 E vou selecionar um desses aqui No caso eu vou querer isso aqui Que é do signo ao coda Eu posso deixar desse jeito aqui Ou posso editar No caso eu vou deixar desse jeito que tá aqui E vou dizer Ele vai voltar ao compasso 5 Nessa região aqui É a região importante Que a gente vai indicar pra onde ele vai Após tocar aquele compasso Ele vai pro compasso 5 Eu só apertei ok E ele vai aparecer aqui Eu posso reposicionar ele Depois do compasso seguinte Que é o compasso 17 Vai ser o compasso do pulo Né? Ou seja Quando ele pular Ele vai pular pra cá Então eu vou colocar aqui Nesse aqui Eu vou botar É... Eu vou pegar um desses sinais aqui Eu vou pegar isso aqui Que é o Ozinho Que é o coda E eu vou selecionar Também não vou fazer nada Porque aqui é só uma indicação E depois a gente faz a separação Então olha só A minha música tá tocando aqui Quando chegar aqui Ele volta pra cá Quando chegar em um determinado ponto Vai pular pra cá Ele tá aqui Volta pra cá Quando chegar em um determinado ponto Ele vai pular pra cá Depois a gente vai fazer a separação desses dois compasso E agora eu vou colocar a minha indicação A minha indicação É... Do pulo do coda Vamos supor Que o meu pulo do coda Vai ser no compasso 8 Então a música vem tocando Quando chegar no compasso 16 Volta pro compasso 5 Ele faz o compasso 5 6 7 8 E pula pro compasso 17 Então eu vou pegar aqui no compasso 8 E vou colocar aqui ó To coda To coda Mas eu posso editar também Vamos supor Que eu vou editar isso aqui Eu vou colocar aqui no duplicate Eu sempre gosto de fazer isso Duplicate Edit E agora eu vou colocar Em português Ao coda E vou apagar Esse... Cifrão aqui Esse jogo da velha É só apertar ok E eu vou apertar aqui select Após isso Aqui Que entra o pulo do gato Que muitas pessoas se atrapalham Eu vou ter que indicar aqui Nessa região aqui Que ele vai pro compasso 17 Certo Mas nessa região aqui Eu vou indicar Que ele... Usando essa opção aqui Que é jump on passes Que é pular na passagem Número 2 Ou seja Ele vai passar a primeira vez Por essa indicação E não vai fazer nada Na volta Que é justamente A volta do S Ele vai passar por aqui E vai pular pro O Então é muito importante Eu selecionar Essa parte aqui Eu seleciono Jump on passes E coloco 2 Se por acaso É... Esse... O tivesse dentro De um retornelo É... Seria importante Você colocar 3 Por exemplo Então eu vou colocar aqui Dois E só aperto Ok E posso agora Posicionar Lembrando que Esse meu Ao coda Ele vai ficar Um pouquinho mais pra cá Mais deslocado Aqui no compasso E agora eu posso Colocar outras separações Por exemplo Eu vou vir usar Aqui essa ferramenta Aqui Que é a ferramenta De compasso Olha Ele fica perto Das coxinhas aqui Eu clico nela E eu vou colocar Barra dupla Onde tem o S Barra dupla Onde tem ao coda E barra dupla Do S ao coda Beleza Ou seja Tá indicando Eu tô visualmente vendo Que tem Alguma coisa aqui Diferente O próximo passo agora É separar Esses dois compasso É... Era comum As pessoas Apenas ocultarem É... O compasso Depois do Do DS Mas é... Eu recomendo Que não faça isso Porque isso altera A numeração Isso altera A numeração De compasso O que eu posso fazer É basicamente isso Eu chego aqui Usa Essa ferramenta Aqui de seleção Que é uma setinha Aqui ó Clico nela Clico no O Aperto O control Pra baixo Quando eu aperto O control Pra baixo Eu tô dizendo Que esse compasso Aqui Ele vai ficar Embaixo Em outro sistema Enquanto esse Aqui vai ficar Isolado Num sistema só Depois eu posso Vim aqui Nessas folhinhas Aqui Que eu É... Que eu edito O layout Do sistema E só Olha Veja que Apareceu Um quadrado Aqui do lado Eu só venho Arrastando aqui E posso editar E posso editar Olha como é que ficou Ficou o sistema Zinho aqui Menorzinho DS Pra cá Né Então Eu posso pegar Esse DS aqui E arrastar Pra cá E o... E o... E as demais Indicações Vão ficar Em outro compasso Vamos aqui Testar Como é que Tá ficando Vou apertar Aqui o meu play Eu... Aumentei Aqui a velocidade Só pra ver Se ele tá fazendo Todas as... As passagens De pulos Então Eu vou começar Aqui Ele tá indo Bem rápido Só acompanhar A setinha verde Não tem nenhuma Nota escrita Então vamos lá Chegou no S Tudo bem Ele não tem Que fazer nada É só a indicação Que ele tem que Voltar pra ir Passou pelo Coda Também não fez nada Porque é a primeira vez Que ele passa E vai A música vai seguindo A música vai seguindo A música vai seguindo Quando chegar do S É o coda Ele vai voltar pro S Olha só Voltou pro S Voltou pro S Beleza Vai seguindo Vou chegar Pulo pro O E tá perfeito E é isso aí pessoal